Olá, apresado Nelson Barbudo, aqui é o Jair Bolsonaro. Te conheci pessoalmente há pouco tempo. Muito obrigado por ter proporcionado essa oportunidade. Comecei a te seguir. Você tem vídeos aí fantásticos, basicamente na sua simplicidade, que é a maneira de agir do nosso povo brasileiro. Parabéns. Felicidades, um bom 2018 e um excepcional 2019. Tá ok, Nelson? Tamo juntos, até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Valeu!